Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma dica de como verificar se realmente uma determinada trilha, um determinado componente está em curto ou não. Antes de começar aqui, vamos falar primeiro do multímetro. Geralmente, para a gente poder verificar isso aí, a gente tem que colocar aqui o multímetro na escala de continuidade, que é aquela escala do BIP, correto? E aí a gente aterra a ponta preta, aqui eu estou aterrando ela aqui na minha fonte de bancada e a ponta vermelha é a ponta que você vai medindo aí. Vou colocar nessa bobina aqui e ela apita, correto? E vou colocar nessa outra bobina aqui também, ela apita. E vou colocar mais uma aqui e ela também apita. Pessoal, dessas três bobinas aqui, somente uma está em curto. Não são as três bobinas que estão em curto, somente uma está em curto. E eu vou explicar como que você vai descobrir qual delas está em curto. Quando você colocar a sua ponta vermelha e ele apitar, olha lá o consuminho que está dando, 0.30. Significa que não está em curto, tá bom? É só uma resistência baixa. Quando eu colocar aqui, vou colocar na do lado também que BIP, olha só, 0.27. Beleza, ela está boa, só é uma resistência baixa. E se eu colocar aqui, nessa bobina aqui, olha o que acontece, olha a resistência, 0.00. É o mesmo que eu colocar em qualquer GND, se eu colocar no outro GND aqui vai dar a mesma coisa. Essa aqui sim está em curto, não a bobina, mas a região dela aqui, eu vou ter que procurar qual é o componente que está em curto. E se eu colocar e der um consumo sem BIP, todos aí já sabem que realmente não está em curto, ok? Espero aí poder ajudar muitos técnicos iniciantes aí na área, né? Que não sabiam dessa dica. Espero poder ajudar a todos eles e a todos que estão no canal aí, ok? Se você gostou dessa dica, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike também. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal, marcar o sininho e toda vez que sair um novo vídeo você vai ser notificado, ok? Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho